Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal Chico de Notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 5 de junho de 2020. Vamos às mancheres. O governo determina a retomada gradual do transporte inter-principal de passageiros este sábado. Crivella defende volta à normalidade após 70 dias de isolamento. Volta à normalidade. Donald Trump disse assim, se os Estados Unidos tivessem ajuda com o Brasil, teríamos mais de um grande morto. Com Bolsonaro, líderes evangélicos oram no planalto contra a baderna. Após o clube de bicicleta, Fred chegou ao Rio e assinou o contrato com o Fluminense. Destaque no campeonato alemão é hoje o Flamengo, 20 dias. Bate de frente com o Schleyer. E aí, o Fluminense. E aí, o Fluminense. E aí? E aí? E na colônia de Pablo Oliveira, João Aldia, Gustavo Lima, com Criati do Rio Robert Carlos por R$ 25 milhões, R$ 1,5 milhão, 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 gostoso hoje, já deu? Se não deu, coloca aquele like bem saboroso. E aproveite se você não se inscrevendo no meu canal. Inscreva-se no meu canal no Youtube. É André Luiz Alves de Amorrinha. É com essa de sapo, no final, e meu Amorrinha com M de mamãe, no final, está bom? André Luiz Alves de Amor Governo determina a retomada gradual do transporte intermunicipal de passageiros neste sábado A partir de sábado fica suspenso o controle de acesso de passageiros em todas as estações de metrô, trem e barca O governo do estado determinou por meio do decreto 47.108 Publicado em edição extra nesta sexta-feira dia 5 O retorno gradual do transporte intermunicipal de passageiros a partir deste sábado, dia 6 A medida tem como objetivo atender as demandas sociais e econômicas Tendo em vista a flexibilização progressiva do isolamento social adotada por diversos municípios A partir de sábado será retomada a operação das linhas rodoviais e vans intermunicipais Com exceção dos municípios Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda Nessas cidades permanece restrita a circulação de ônibus intermunicipal Ônibus fretado e vans nas conexões com outras cidades O transporte coletivo entre os três municípios está mantido Deverão operar com ocupação limitada o número de assentos do veículo às seguintes linhas Que fazem a ligação entre os municípios da região metropolitana Entre os municípios do interior do estado e as de transporte complementar em qualquer região De acordo com o decreto fica vedado o transporte de passageiros em pé Já as linhas que fazem a ligação entre a região metropolitana e o interior Deverão operar com até 50% dos assentos ocupados nos veículos tipo rodoviário E apenas com passageiros sentados no caso dos veículos tipo urbano A fiscalização do cumprimento dessas medidas será realizada pelo DETRO Com auxílio das forças policiais Metrô, trem e barca A partir de sábado fica suspenso o controle de acesso de passageiros em todas as estações No metrô e no trem a disponibilidade de lugares fica restrita a no máximo 50% da capacidade de rotação No sistema retroviário, no entanto, permanecerá suspensa a operação do ramal Guapim É, daqueles trens a diesel que partem da estação Saraculona Que vão até Guapim Já os da Vila e o Mirim continuam circulando Ou vão circular, ou continuam circulando E o Mirim fica em Magé No caso das barcas, as viagens serão realizadas com quantitativo de passageiros Equivalente ao número de assentos existentes na embarcação utilizada As estações Charitas e Cocotá permanecerão temporariamente fechadas A operação da linha Arribóia terá intervalos de, no mínimo, 30 minutos no horário de pico Das 5h30 da manhã às 9h da manhã e das 4h da tarde às 6h da tarde dos dias úteis E de 1h nos horários de vale, nos dias úteis e aos sábados e domingos feiados Já a linha de Paquetá continua operando com intervalos de até 3h em qualquer dia e período Havendo possibilidade de segurança O trajeto deverá ser realizado com janelas descravadas e abertas De modo que haja plena circulação de ar nos ônibus, barcas, trens e no transporte complementar Medidas de prevenção Nos transportes coletivo e individual, permanece o viratório, uso de máscara e proteção respiratória Cabe às concessionárias disponibilizar álcool em gel 70% Ou produto higienizador com eficácia semelhante em todas as estações de trem, metrô e barcas Assim como nos ônibus urbanos e no governo do estado Além disso, as concessionárias devem manter os procedimentos de limpeza e desinfecção específicos Para mitigação da disseminação do vírus em veículos, embarcações, composições e estações Em nota, a Federação das Empresas de Transporte e Passageiros do estado do Rio de Janeiro Que transporte, informou As empresas que operam linhas intermunicipais com destino à cidade do Rio de Janeiro Estão prontas para a retomada das decisões Atendendo a todas as recomendações sanitárias estabelecidas pelas autoridades de saúde As linhas intermunicipais dos municípios de Pinheira Alba, Amansa e Volta Redonda Permanecem com restrições de circulação Os protocolos de saúde estão sendo subidos à risca para garantir maior segurança aos passageiros Com a distribuição de equipamentos, proteção individual aos colaboradores e a higienização de área da frota de ônibus De acordo com todas as especificações técnicas As condições de saúde de motoristas e equipes responsáveis pela manutenção dos ônibus E funcionais da área administrativa são acompanhadas geralmente pelas empresas As mídias tomadas incluem Medição à temperatura dos colaboradores Distribuição de máscaras e álcool em gel E divulgação das orientações de como manter o ambiente de trabalho higienizado E a forma mais segura de se relacionar com os passageiros As empresas também intensificaram a limpeza e a desinfecção do sistema de ar-condicionado dos ônibus De forma a segurar a renovação do ar Nas condições exigidas pelas normas técnicas em vigor No caso dos ônibus que permitam a abertura de janelas Todos vão circular com elas abertas Conforme as recomendações sanitárias É importante ressaltar ainda que a retomada das operações Após quase três meses de restrições impostas ao transporte público Representa um enorme esforço operacional das empresas Que permitirá a manutenção dos contratos de trabalho de mais de 75 mil rodoviais em todo o estado Desde o início da pandemia As empresas têm convivido com um cenário totalmente desfavorável Com a redução drástica no número de passageiros transportados A alimentação da lotação dos ônibus E a suspensão de linhas intermunicipais Operações deficitais que comprometeram a capacidade financeira das empresas A retomada das operações exigirá também um planejamento diário Para o dimensionamento adequado da oferta de ônibus Para atender a uma demanda de passageiros ainda incerta Com a flexibilização das medidas de isolamento social Nesta primeira semana podem ocorrer problemas pontuais Para o atendimento pleno das necessidades da população Caso a procura pelo transporte supere em muitas expectativas Já que é necessária a convocação extra de rodoviais Para o retorno ao trabalho, a limpeza e a higienização da falta adicional E a negociação com fornecedores Além da adequação da operação em virtude da concentração de passageiros nos horários De maior movimento Da distribuição de passageiros das gratuitas ao longo do dia E da eliminação das restrições de circulação pelos municípios As empresas contam ainda com a conscientização e a colaboração da população Para a obrigatoriedade do uso de máscaras nos ônibus E a ocupação dos veículos de forma limitada Passageiros sentados Mantendo o distanciamento indicado pelas autoridades de saúde Pisto Marcelo Crivella Defende de volta a normalidade Após 70 dias de isolamento Segundo prefeito Número de óbitos Na cidade de Mildonio Rio O prefeito do Rio, Marcelo Crivella Ela disse Nesta sexta-feira Depois de quase 70 dias de afastamento social Devido a pandemia da Covid-19 É um imperativo As atividades voltarem Ele falou com a imprensa Após inaugurar um DEC revitalizado na Lagoa do Rio de Janeiro Segundo Crivella O número de óbitos Na cidade de Mildonio O número de óbitos hoje Por todas as causas Está em torno de 240 óbitos por dia O histórico é 180 Nós já tivemos 350, 370 380 óbitos por dia Quando a nossa média é essa 170, 180 Mas caiu Desceu muito Esses 240 óbitos que tivemos esta semana Se você for olhar Coronavírus e suspeitos São menos do que outras comorbidades Se você for ver Pessoas estão morrendo de infarto AVC Doenças infecciosas Câncer Porque se afastaram do tratamento Dos exames Diz o prefeito Dados do sistema infobílico da Fiocruz Mostram que as mortes por síndrome respiratória aguda grave Se há ali Um indicativo de Covid-19 Continua muito acima da média Para a doença no estado Para a semana epidemiológica A 22 que corresponde a 22 que corresponde a semana passada Com estimados 86 óbitos Com dados ainda de atualização que podem chegar a 182 Na semana passada foram 229 Na semana epidemiológica a 22 de 2019 Foram 15 mortes por síndrome de 19 de maio Semana epidemiológica 19 de 30 a 19 de maio O Rio de Janeiro teve 428 óbitos por síndrome de 19 de maio Na semana correspondente do ano passado foram 21 de maio Tiveram SARS-CoV-2 Pelos registros de óbitos Do portal da transparência dos cartórios A cidade do Rio de Janeiro Teve um pico de 161 mortes confirmadas Ou suspeitas de Covid-19 No dia 30 de abril E outro de 149 no dia 10 de maio Na sexta-feira passada De 29 Com 98 mortes pela doença Os dados são atualizados em tempo real De acordo com os registros de óbito Feitos nos cartórios Portanto, os últimos dias podem sofrer alterações Mesmo com os números ainda elevados O prefeito defendeu o plano de abertura da economia E das atividades da cidade Eu peço a compreensão de todos É assim que ocorreu em outros países Todos os nossos parâmetros estão sendo medidos dia a dia Se por acaso tivermos um efeito colateral não previsto Ou alguma coisa que não esteja de acordo com o planejamento Nós voltamos atrás com problema nenhum Voltamos a fechar Voltamos a fazer o afastamento social nos livros que eram antes Essas seis fases são bem devagarzinhas Por exemplo, comércio que foi a área mais afetada Nesta semana Só abriram as agências automóveis e as lojas de imóveis Que são espaços menores Onde entra pouca gente Que normalmente não tem aglomeração Se mais eu quiser Para a presidenta da Fiocruz, Misa Pindade Ainda não é o momento de relaxar as medidas restritivas da cidade Já que há locais muito vulneráveis Como as favelas E a doença está avançando para o interior do país Se os Estados Unidos tivessem agido como o Brasil Teríamos mais de um milhão de mortos Atualmente o Brasil é o país com a maior taxa de aceleração da condominação Por coronavírus em todo o mundo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Mandou um recado para Bolsonaro nesta sexta-feira Ele afirmou que se o país tivesse tomado as mesmas medidas Tomadas pelo governo brasileiro Ele já teria ultrapassado a marca de um milhão de mortos por coronavírus Podendo estar na casa dos dois milhãos de lei Se você olhar para o Brasil Eles estão por ser um conjunto de lugares A propósito, eles estão seguindo o exemplo da Suécia A Suécia está passando por um momento terrível Se tivéssemos feito isso Teríamos perdido um milhão, um milhão e meio Talvez até dois milhões ou mais de vidas Diz o presidente em coletiva da Casa da Corte Os Estados Unidos são o país que mais sofreu com a Covid-19 no mundo Com 1,9 milhão de infecções E mais de 108 mil mortos Até o momento o Brasil é o segundo país com mais casos Com quase 615 mil E o terceiro com o maior número de mortos Com mais de 34 mil Ultrapassando a Itália Nesta quinta-feira O coronavírus no entanto se espalhou pelos Estados Unidos Muito antes do que no Brasil Apesar de ser o país com a maior taxa de assaliação da contaminação por coronavírus em todo o mundo O Brasil afrouça suas medidas de isolamento social E começa a retornar suas atividades Ou retomar suas atividades Com Bolsonaro Líderes evangélicos O presidente Jair Bolsonaro recebeu na sexta-feira um grupo de ministros evangélicos que oraram no Palácio do Planalto contra a Baderna e quebra-quebra e permonia entre os três poderes executivos, legislativos e judiciais no momento em que o país fez uma sequência de protestos pró e contra o governo Sem citar os pedidos de impeachment para afastar Bolsonaro da presidência Os religiosos se manifestaram contra a convulsão social e institucional E disseram que é Deus quem escolhe e retira as autoridades públicas O povo brasileiro é um povo pacífico Não é povo de quebra-quebra nem de Baderna A marca do povo brasileiro é o povo do verde-amarelo Que faz por ser os malafalhas da Assembleia de Deus do Estão em Cristo Um antigo aliado e apoiador do presidente E ele disse mais Esse país não vai ser Venezuela Não vai ser destruído por ninguém Este país não vai morrer Tá bom, chega Vou falar com o Brasil Malafaia fez referência às apoiadoras de Bolsonaro Que nas últimas semanas, com a presidência do presidente Comoveram atos de protesto contra o governo nacional e o Supremo Tribunal Federal Majoritariamente usando símbolos pátrios e vícios nas cores da bandeira nacional Contra o viés autoritário, na semana passada Surgiu um levante nas ruas em vez da democracia e de oposição a Bolsonaro Em parte deles, houve confronto com policiais e grupos radicais bolsonaristas O pastor organizou o encontro com o presidente do Conselho Interdenal Nacional de Ministros Evangélicos no Brasil, CIMEG Participaram os representantes de 11 igrejas pentecostais e neopentecostais Com essa ideia de Deus do Madureira, do Admir Ferreira Igreja Universal do Índio de Deus Representada pelo Eduardo Bravo Igreja Internacional da Graça de Deus Que é a Igreja Graça, né? Representada pelo missionário R.S. Soares Igreja Apostólica Renascida em Cristo Que é a Igreja Renascida Representada pelo apóstolo Estevão Hernandes Ministério Internacional da Renovação Representada pelo Língua Terra Nova Igreja Apostólica Fonte da Vida Representada pelo apóstolo Céu Augusto Comunidade das Nações Representada pelo J.T. Carvalho Entre outros O encontro É mais um apelo de Bolsonaro ao segmento religioso Encontro em frente O pedido de impeachment no Congresso Queda de popularidade 34 mil mortos pela pandemia da Covid-19 Aumento do desemprego e crise econômica E baixa no governo Como dois ministros da saúde Os Henrique Mandetta e Nelson Taix E o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro Além disso, ocorre no Supremo Tribunal Federal Investigações contra Bolsonaro e a Gássia Mesmo no segmento evangélico Houve perda de apoio e aumenta a resistência a Bolsonaro Principalmente nas igrejas históricas Como Metodista, Batista, Presbiteriana, Anglicana Os pastores evangélicos Rezaram perfilados ao lado de Bolsonaro E se manifestaram contra o que chamaram de comunicação social E eu não vou imitar o Silasão, tá gente? Não vou imitar mais o Silasão Vou falar com o mais normal Toda autoridade constituída é permissão de Deus Ele põe e ele tira É ele quem faz isso Não é João Corrupto, o bando de homens Que por entre esses cursos de segurança e de poder Que vai trazer caos para esta nação Que Deus livre o Brasil nessa praga e nessa pandemia Que esse espírito de morte seja repreendido da nossa nação Afirmou Malafaia O pastor disse ainda que Deus vai revelar todos os planos escondidos dos inimigos da nação E que eles vão ser envergonhados e cair por terra Ele exaltou que não se referiu ao presidente Mas à nação E profetizou que viveu um tempo de paz e prosperidade Temos uma arma que o exército não tem Que a polícia militar não tem Nós temos o poder da oração Vão cair por terra toda essa potestade do inferno Esse principado Pensando que vai destruir o país Conmoção institucional, conmoção social Nós declaramos em nome de Jesus A paz sobre a nossa nação E que vão vir dias de bênção O missionário Hermes Soares seguiu a mesma linha Diz que o senhor colocou o presidente Bolsonaro para ser pastor aqui durante quatro anos E que rezou para os que são contra o país Respeitem a decisão do povo Oramos para que todo o Brasil entre em um acordo Amarramos todas as forças espirituais contrárias à tua vontade Diz Cada um deles orou e pediu a intercessão divina em benefício do país E de um dos três poderes A beneficia, por exemplo, chegou a terminar a oração Com o slogan de campanha de Bolsonaro Brasil acima de tudo, Deus acima de todos O bispo Eduardo Bravo, da Igreja Universal Representante do bispo Edir Macedo E de justiça em tempos de guerra de poderes Corrupção, pandemia, crise econômica Coronavírus e pessoas afitas Em poucas palavras, Bolsonaro disse que Sua eleição foi um milagre Assim como o bispo de uma tentativa de assassinato Na campanha eleitoral de 2018 Ele afirmou que obstáculos serão vencidos E que a fé conduzirá o Brasil a um pôr-se-pôr Após tour de bicicleta, Fred chega ao Rio E assina contrato com o Fluminense O atacante saiu de Belo Horizonte Pedalando rumo às laranjeiras Fred está de volta oficialmente ao Fluminense O atacante chegou nesta sexta-feira ao Rio de Janeiro Após passar seis dias pedalando de Belo Horizonte O camisa 9 assinou o contrato Que vai até o dia 21 de julho de 2023 O atacante foi recebido por Maio Bittencourt O presidente do clube O mandatário postou uns stories de seu Instagram Um momento da assinatura do contrato No entanto, Fred retornará para Belo Horizonte Ainda nesta sexta-feira com um avião particular De lá ele vai seguir com os treinamentos remosos Com o restante do evento Estou muito, mas muito feliz de estar de volta É a realização de um sonho Ainda mais podendo ajudar tantas pessoas com essas doações É um momento muito emocionante para mim Passa realmente um filme na cabeça Vivi muita coisa nesse lugar Emociona lembrar das conversas As experiências que tive aqui dentro Agora é uma história que estou reescrevendo Disse o Fred Toda renda arrecadada, contudo O Fred vai ser destinado a sextas básicas Para comunidades carêmeas e funcionais Do clube carioca com menores salários Os valores vieram de patrocinadores Doações do próprio Fred e de torcedores Ao chegar às laranjeiras O atacante já encontrou os alinhamentos arrecadados E se emocionou A volta do Fred tem um significado especial Por ser um passo importante na reconstrução do clube Ele é uma referência no ataque E um ídolo com grande identificação Para o nosso torcedor Um capítulo muito importante na história do Fluminense Aterromo, mais do futuro Destaque do campeonato alemão Elogia o Flamengo E diz Bate de frente com o Bayern O atacante afirmou Que assistiu O rubro negro em campo É de encher os olhos A campanha brilhante do Flamengo Na última temporada Conquistando o Brasileirão E a Libertadores Chamou a atenção dos brasileiros Que atuam em grandes equipes da Europa Destaque do campeonato alemão O atacante Matheus Cunha Do Hertha Berlin Exaltou o rubro negro Em entrevista ao canal da Lê Oliveira O jogador afirmou Que o time carioca Após bater de frente Com o gigante Bayern de Munique Acompanho muito Tem muitos dias que vou dormir tarde Vendo futebol brasileiro Gosto muito Estou acompanhando muito o Flamengo Pela forma que joga Acredito que seja um clube Que poderia bater de frente com o Bayern Junto com o Borussia Dortmund O RB Leipzig Dá jogo tranquilamente Deu contra o Liverpool Como todos nós vimos É um clube que está me enchendo os olhos Diz Matheus Cunha Além dos dois importantes torneios Conquistados na reta final de 2019 O Flamengo já começou em 2020 A tudo vapor Antes da parada do calendário Por conta da pandemia Do No Cornavios O rubro negro Comandado por Jorge Jesus Foi campeão da Supercopa do Brasil Recopa Sul-Americana E Taça Guanabara Nesta semana O técnico português Confirmou que permanece No Clube Carioca Até junho de 2021 E a última do jornal André Moim Jornal cheio de notícias até o fim Che, 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 che Che, 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 che Che, che, diz Gustavo Lima e você Gustavo Lima Com criat do rei Roberto Carlos Por 25 milhões de reais Lady Lala 4 Foi vendido ao sertanejo Durante a pandemia Gustavo Lima uns poucos artistas da música sertaneja mantém em dia os pagamentos dos seus funcionários mesmo no período da pandemia a crise de fato não chegou ao bolso do cantor, esta humilde coluna descobriu, a coluna da Fábio Oliveira descobriu que Gustavo Lima desembolsou 25 milhões de reais para comprar o iate Leite de Laura 4 do rei Robert Carlos dos quatro iates que o rei tinha e batizou de Leite de Laura, ele ficava apenas com o terceiro já que a embarcação possui um valor sentimental muito grande, por ter sido todo decorado por Maria Rita última mulher de Robert Carlos que morreu de câncer em 1999 o Leite de Laura 4 que foi comprado pelo rei em 2011 e colocado a ver no ano passado, já tem Gustavo como novo dono e os dois primeiros iates também já foram vendidos a coluna procurou a assessoria de Gustavo Lima que não se manifestou até o fechamento do gastamato muito obrigado pelo acompanho e pela audiência essa foi mais uma edição do Jornal André Mourinho o jornal cheio de notícias até o fim edição de sexta-feira, dia 5 de junho de 2020 tchau pessoal a gente se letou aqui melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas a cobertura nos reivindicar com vocês assim é Alapai fui! tchau